Quem tá no toque dessa porra é o DJ menor da Zé, ó carai Quem tá no toque dessa porra é o DJ menor da Zé, ó carai Quem tá no titinha, quem tá no titinha Os meus nomes de abacô, me solta o citinha Cito, 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 cito Cito, 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 cito Cito, 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 cito Cito, 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 cito Tu amiga tá com do Luf, tu também tá Quirinha Su amiga tá com do Luf e tu também tá Quirinha Olha pra mim as coisas, vem Joga Na Crica Joga, 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 joga Na Crica Toba, 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 toba na cerca Toba, 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 toba na cerca Preenchendo o trabalho, nós que tá roubando a cena Hoje os mecanismos de alunos é uma falta de problema Tô bem só com o cara, pô, me jupapa, tapa, tapa E vai de sáquiva, taca, 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 taca Toba, taca, 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 t